Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera, e nesse vídeo a gente vai estar levando o Satsuma pra desamassar lá no mecânico, né? A gente tá ali com a graninha ainda, né? 13.700 e pouco ali, eu vou estar levando ele lá pra gente poder desamassar o carro, tá pessoal? Porque assim, pra quem não tá acompanhando os vídeos aí, no último vídeo aí, na segunda etapa do Rally, eu acabei perdendo o controle do Satsuma, né? Felizmente, foi só dano, o dano foi só estético mesmo, foi só na lataria, né? Não teve nenhum problema no motor, e nenhum problema, nem as rodas não empenaram também Tipo, não é que empenam, né? Mas o eixo pode entortar, né? Nas rodas. Nesse caso aqui não aconteceu nada, né? Ainda bem, né galera? Porque senão o prejuízo ia ser muito maior, né? Mas vamos lá, vamos levar lá no mecânico, né? Lembrando que a gente tá com aquele desconto de 40% lá, né? Pra quem não sabe como que consegue esse desconto lá no mecânico, de tudo que você fizer lá, você tem um desconto de 40% Você tem que fazer aquela missão de despejar esgoto na porta da expensão, tá? A partir do momento que você faz essa missão, você começa a ter desconto no fletare lá, no mecânico, né? E é muito bom isso, mano. É muito bom. Principalmente assim que a gente vai tá correndo rally agora Tudo que a gente fizer lá, a gente tem desconto, beleza? E eu tô aqui esquentando o motor do carro, ó Vamos esquentar aqui Vamos esquentar aqui o motor do carro, né galera? E deixa eu abrir o capô enquanto isso, só pra dar uma olhada Nossa, mano, o carro ficou... Olha, velho, bateu essa lateral todinha aqui, galera Se você não viu no vídeo passado, ó Como o carro tá quente, eu não vou abrir isso aqui, né? Mas depois eu vou ter que fazer a troca do óleo, viu galera? Eu vou ter que trocar o óleo dele, mano Pra ficar... Ficar filé, né? Então é isso, tá? Rapaziada Você que tá chegando agora no canal, eu primeiramente, seja bem-vindo E assim, se você tá jogando uma summer car É... Jogo ele... Depois que você monta o carro, você tem que passar pela expensão Tá? E assim... Existem umas coisas que são obrigatórias lá Que você tem que se atentar Senão você vai lá e vai dar a viagem perdida Vamos lá, galera Vamos lá no filetário É... Vamos aqui Agora... Agora é foda, né? Porque a gente tem que... Ficar... Fechando a porta aqui, né, cara? Toda hora tem que ficar fechando a porta Na garagem Senão... Vem um ladrão e leva... E leva as coisas É... É brincadeira, né, mano? O que que eu vou fazer nesse vídeo aqui, galera? Resumão A gente vai deixar o carro lá pra desamassar No fletário Vou pegar o banheirão, né? O carro dele lá E a gente vai lá no lixão pegar as garrafas de Kiju, tá? Pra gente poder vender Kiju Que já tá pronto já tem um tempo, inclusive, né? Então bora Bom que a gente tá com a roda de rali aqui, ó Aí vamos na manhã aqui, de boa, né? Até porque também tem que tomar cuidado com... Com o doido carro verde, né, galera? Então, galera, você... Tem muita gente que acompanha o canal Que tá acompanhando porque quer aprender a jogar O My Summer Car, sabe? E... Eu acho interessante É... Eu vou falar sobre essas coisas, assim, porque... Eu sei que muita gente acaba tendo dúvida, né? Porque o My Summer Car, pra quem nunca jogou Ele... Parece ser um jogo muito difícil Mas não é, galera Mas não é, não Não é um jogo difícil É bem tranquilo Depois que você pega as manhas É tranquilo Vou falar um pouco da expensão aqui, né? Porque recentemente a gente fez O que que você pode e não pode usar É... Tipo Os pneus que você pode usar O pneu original do carro Você pode usar Desde que estejam novos, né? Ele não pode estar Com mais de 60% de desgaste Porque não passa na expensão, né? Da pneu velho lá Que usa pneu velho E aquele pneu também Que a gente tem Aquele Grome Gobra lá Ele também é permitido, tá? Agora os outros dois Que é o pneu slick E o pneu de rally Não é permitido É... Tudo que você tá vendo aqui, ó Com exceção do volante Desse volante aqui Tudo que você tá vendo aqui É permitido Passa tranquilo lá na expensão Agora Por que que esse volante aqui não passa? Porque ele não tem a buzina E o volante original E o volante do Satsuma GT Que é aquele madeirado assim, ó Ele passa, tá? Na expensão É... A mistura aqui Quando eu falo pra vocês Se você tem dúvida Quando eu falo referente A mistura que tem que estar 15 O próximo de 15 É aqui que você mede, ó Tá vendo? Eita! Eu tô com o afogador puxado Caraca A gente saiu com o afogador puxado Ó, mano O carro tá... O carro tá tão bom Que não... Não superaqueceu Mas aqui, ó Tá vendo que tá 15 ali, ó Tem que estar nessa mistura aqui, ó 15 ou próximo de 15 Nesse... Resumindo Aqui no verdinho, tá? Pra poder passar Se não tiver Ele é reprovado Porque tá poluindo o ar Entendeu? Não passa pelo índice lá De poluintes lá Basicamente é isso É... O sistema de exaustão do carro Que... Corresponde Basicamente Desde o... Coletor de escape O cano de descarga E o... O abafador, né? Que é o escapamento atrás Todo esse sistema Tem que ser o original do carro Não pode ser o... O da revista lá, tá? Porque senão não passa, beleza? Deixa eu ver se o cara Da linha tá aqui, mano Não tá A gente tá precisando de grana, hein, galera Foi aqui que eu me acidentei, ó Foi aqui, ó Eu passei correndo aqui Perdi o controle O carro foi pra ali, ó A gente bateu na lateral Aqui nessa madeira Beleza, galera Beleza, galera Estamos chegando aqui no mecânico E ali, ó Pertinho o mecânico Aí com o carro dele A gente vai pela estrada, né? Pra ser mais rápido Beleza, galera Chegamos Ó os NPC aí, ó Beleza Tá aí o carro, mano É, uma dica que eu dou pra vocês Sempre deixa aqui um galão de água E um galão de óleo também, tá, galera? O mecânico ele pode deixar o carro Com óleo mais baixo aí e tal Então é bom você Se precaver Beleza? E tá aí o Satsumano Ele tá com o pneu de rali Beleza É Primeira coisa que a gente tem que fazer, mano A gente precisa ver o nome das peças aqui Que tem que desamassar, ó O capô A fenda esquerda, né? Só a fenda esquerda, ó Capô Fenda esquerda Porta esquerda A carroceria E só, mano Carroceria Porta esquerda E fenda esquerda É Aparentemente Para-choque não precisa Aqui, ó Capô Fenda E dó Dó você quer porta, né? Aqui eu sei que é a fenda Então Vamos decorar aqui, ó Esse hood aí Vambora É Deixa eu ver aqui Aqui, ó Por exemplo Essa aqui, ó Porta esquerda A gente tá com desconto 40% aqui, ó Como vocês podem ver Carbore Carroceria Tá Eita Já tá 5.900 A dívida É Agora a fenda Aqui, ó Fenda Left Isso aqui, ó Beleza? Isso aqui o carro vai ficar zerado já Beleza, galera? Ó, deu 6.495 Nossa, se não fosse esse desconto aqui, hein, véi A gente ia pagar mais de 10.000, galera Se liga Beleza, vamos Confirmar aqui o serviço E beleza Aquela velha dica Sumiu ali a revista Depois de uns dias Um, dois dias Se a revista voltar ali É que o carro tá pronto Ou então Se você tiver lá na casa lá E o mecânico te ligar te avisando Também é um indicativo De que o carro vai tá pronto, tá? Mas basicamente Eu nem fico com o telefone no gancho lá, véi Porque às vezes a gente vai dormir E o bebê bom liga pra buscar ele, né? Aí o boneco acorda de madrugada Beleza Vamos lá buscar agora o As garrafas, né? Vou botar aqui o cinto Beleza E bora, galera Eita Vamos pegar aqui a esquerda Que eu acho que vai ser mais rápido E vamos Tomar cuidado com o carro do mecânico A aceleração dele aqui, ó Se liga Olha, ele já começa a balançar, mano Então Todo cuidado é pouco Olha o carro do trailer aí, mano O maluco do trailer De vez em quando esse trailer se solta, mano Deve ser tenso, né? Você morrer com esse trailer se soltando aí, né? Como que deve ser a revistinha? A revistinha deve Porque toda vez que você morre Aparece uma A revistinha aparece uma Uma foto, né? Tipo da notícia, né? Mas beleza Vamos embora, mano Aqui se a gente Aliás A gente precisa passar na cidade No Taymon, né? Pra comprar nossas comidas Beleza, galera Estamos chegando aqui No fletari Ou no fletari, não No Taymon, né? Mas eu retorno aqui Esse carro do mecânico Ele é muito ruim de virar, tá ligado? Por isso que eu fiz isso Melhor tu Se você não joga no volante Deixar aqui no P Se não o carro anda sozinho Ele é automático Tá aí, ó E vamos comprar Algumas comidas aqui Vamos pra isso aqui Poxa, não dá não pra pegar? Ué Tem um limite, né? Ó, rapaz O computador aí, galera Ó, mano Não vai dar nem pra pagar O computador Meu Deus, mano O computador chegou Faz tempo, velho Mas, pô Esse acidente aí Atrasou tudo, galera Atrasou tudo A gente ainda pagou Uma multa ainda Caríssima, né? Eu tava com mais de 20 mil Aí ferrou, né, velho Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Pra levar pra lá Pra casa Não tem Vambora Vamos embora, né, galera? Vamos lá no lixão agora Pegar as garrafas, ó Bora virar aqui pra esquerda Tomar cuidado aqui Nessa pista Isso aqui é perigoso Aí, galera Estamos chegando aqui no lixão Agora só vamos Pegar as garrafas ali, né? Rapidão E colocar aqui no carro, mano Pra gente poder vender Pra gente poder vender o Kiju, né? Deu bem que eu tenho uns ingredientes lá, né? Porque a gente vende e já coloca uns pra Coloca uns ingredientes pra Outro lote, né? Pra produzir mais, né? Vamos deixar bem pertinho Dessas garrafas aqui, ó Beleza Deixa eu pegar esses aqui E jogar pra lá Ali Beleza O bom que o porta-maladeira é grandão Do jeito que você joga ali, ó A tampa, ó lá Se liga Ela bate na tampa e desce E Eu nem sei quantas garrafas que tem aqui, né? Na real, né? Assim, tipo É pra ter 20, né? Mas Pode ser que Algum se perca aí, sei lá É bom Sempre você, de vez em quando Você dá uma olhada Comprar lá no Comprar mais lá no No tema, né? Comprar umas garrafas de suco lá, né? Do jeito que elas dropam ali, ó Alguma pode se perder, entendeu? Ó, teve um ali que caiu Embaixo do carro Tá aí Vambora, galera E eu tenho que chegar lá, mano Eu tenho que guardar essas comidas na geladeira Senão vai estragar tudo aí, ó Senão vai tudo estragar, mano Vambora Vambora por aqui, né? Porque aqui meio que eu já corto o caminho Aqui, ó O Sato Não dá pra fazer isso aqui não, né? Senão tu vai amassar o carro Beleza, galera Vambora pra casa agora, mano Vambora pra casa agora Que a gente vai A gente vai preparar aí pra vender o Kiju Aí, galera Tamo chegando já, hein? Vamos chegar rapidão Primeira coisa É já colocar a sacola na geladeira, né? Não podemos esquecer Porque aqui tem comida E comida fora da geladeira Estraga, né, galera? Depois não tem nenhuma utilidade É... Aquela comida que tava na geladeira É... Estragou porque Tinha dado uma chuva de trovões, mano E quando acontece isso No jogo Queima os fusíveis lá, né? Quem já joga mais sem mercado já sabe, né? Então quem não joga tá sabendo agora Que eu tô falando E os fusíveis aí você tem que trocar Assim, ó Acabei que eu não troquei Eu tava concentrado na montagem do carro E como o fusível da luz da garagem Não tinha queimado Então eu... Eu... Eu nem... Reparei que tinha queimado Da... Da... Da cozinha, né? Que é onde liga a geladeira, né? Só que um indício aí De você saber que o da geladeira Não tá funcionando É que a geladeira Parar de fazer barulho, né? Porque a geladeira Ela faz barulho Ela ligada aqui, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês, ó Ó... Quando você chega aqui perto, ó Ó... Ó o barulho da geladeira Tá vendo? Ó o barulho da geladeira Se você não tiver ouvindo esse barulho É porque ela tá desligada Entendeu? Basicamente É... Desse modelo Agora... Ei, rapaz Ih, mano Ficou dentro da... Caraca Ficou dentro da... Eu queria abrir a sacola ali dentro Tá ligado? Só que eu acho que não vai dar certo, não Agora eu abri aqui, ó Preferi comprar essas marmitinhas aqui Se tu segurar o F aqui, ó Ó... Ele abre tudo Só que explode, né? Tipo, fica tudo bagunçado Nesse caso não bagunçou Porque... Porque a gente tem pouca coisa, né? Mas... Se tiver muito Mas beleza, ó A gente vai guardar aqui Pra não estragar Aqui, ó Deixa eu guardar aqui Beleza, rapaziada? Tá aí, mano E... Galera, olha só Aqui estão as garrafas, né? Não preciso nem necessariamente tirar daí, cara Porque, assim Ó... Aqui é o Kiju A gente vai ter menos uma garrafa, né? Por quê? Porque uma garrafa a gente usou pra tentar enganar o Bebum Deu certo entre aspas, né? Ele pagou, porém, ele pagou menos Só que tem um porém, galera Estão falando que... Se você ficar enganando o Bebum assim Ele fura o pneu do nosso carro, né? Do Satsuma Então, mano É... Melhor não fazer isso, né? Porque ele vai furar os quatro pneus E aí? O Preju? Deu atraso O que vai ser, mano? Levar as rodas lá no mecânico e tal Mano, vai ser um rolê, velho Que vocês não estão ligados Olha os pneus O step aqui É o step? Ih, rapaz, né? Não, ó Não é o step, não Coloca aqui Beleza Beleza, pessoal? Então é isso aí Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui Mais um vídeo aqui Da nossa série do My Summer Car E... Galera, é isso, velho A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou? Fiquem todos com Deus aí E até o próximo vídeo No próximo vídeo não tá ganhando dinheiro, hein? Vão vender aqui o Ju E vão ficar cada vez mais ricos Só que o Satsuma vem E deixa a gente mais pobre Basicamente é isso Falou, galera Fui